Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Uldo Ferreira, São Paulo. Jornalismo de Garnate. Muito bem, estamos começando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é segunda-feira, 18 do mês de julho. E você sabe, sempre às segundas-feiras nós temos aqui um encontro com a psicóloga Paloma. Você que está nos acompanhando também pelos nossos canais do Jornal do Poço. Está vendo aí em tela a psicóloga Paloma e ao lado dela a Isabela Hipólito. Nós vamos falar hoje sobre saúde bucal e autoestima. Mas quem comanda o programa às segundas-feiras é ela, psicóloga Paloma. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha pelo Facebook. Boa tarde à nossa convidada, Isabela. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, você sabe que durante o tempo de pandemia ninguém se preocupou muito com a questão de saúde bucal. Porque você tinha uma máscara. Para que eu vou cuidar dos dentes? O da saúde da boca. Eu tampo com a máscara. Mas a pandemia está acabando. Já não é tão obrigatório o uso da máscara. Só nos ambientes de saúde, em alguns outros lugares. Recomendados àquelas pessoas que ainda se sentem um pouco desconfortáveis. Com resfriado, de repente. Mas vamos ter que cuidar da boca agora, gente. Sim. Vamos ter que voltar a escovar a dente. A saúde bucal é primordial na saúde de todas as pessoas. Até porque, por conta dessa pandemia, a máscara, o uso da máscara, muitas pessoas deixaram de procurar o dentista. Deixaram de nos procurar. Então, isso vem agravando dia após dia. Isabel, antes de a gente entrar no mérito da conversa, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação sua. Quem é você? De onde veio? Onde te encontrar? Vamos aproveitar esse momento inicial aqui para a gente ter uma pequena biografia sua, por gentileza. Eu sou a Isabel Hipólito, a doutora Isabela. Não tem nada a ver com o Diego. Não, não tem nada a ver com o Diego Hipólito. Você faz algum... Alguma ginasta também? Não, não faço nada de ginasta, que é totalmente ao contrário. Só o sobrenome mesmo, que é semelhante. Mas eu sou do Paraná, me formei há seis anos. Depois que eu me formei, trabalhei em Maringá. Depois passei a trabalhar em Cascavel, naquela região do Paraná. E como os nossos sócios, eu sou da Oralcim, aqui de Porto Ferreira. Anauguramos há três meses. Mas os nossos sócios são de Araras, Leme e Pirassununga. E com a grande procura que nós estávamos tendo com os pacientes daqui, de Porto Ferreira, com a grande demanda, resolvemos realmente transformar a vida das pessoas aqui em Porto. Foi aí que inauguramos a Oralcim, aqui de Porto Ferreira. Então eu vim do Paraná realmente para transformar essas vidas, as vidas de todo mundo, né? Conseguindo realmente devolver qualidade de vida, sonho, que eu escuto todos os dias. Doutora, eu preciso realizar o meu sonho, mas está complicado, está difícil. E esse é o meu objetivo de todos os dias. Realmente transformar sorrisos e conseguir devolver qualidade de vida para todo mundo. Bom, eu tenho um dente quebrado aqui, pois a gente vai conversar. Mas vamos lá. Paloma, o que motivou a psicóloga Paloma convidar a Isabela para vir falar sobre saúde bucal? Porque autoestima eu consegui compreender, mas da área psicológica mesmo, né? Autoestima, psicologia. Mas o que tem a ver o dente com a autoestima, Paloma? Primeiramente, pelo mês temático, né? Nós estamos falando sobre o Júlio Verde também, para ter uma atenção especial à saúde bucal. E por que a autoestima também? A autoestima está muito ligada com a maneira que a gente se enxerga, com a nossa maneira de estar no mundo, como as pessoas nos veem. E como já diziam os antigos, né? O sorriso, ele é o cartão de visita do seu rosto. Então, o sorriso, sim, ele abre portas, ele faz com que as pessoas se sintam confortáveis, se sintam confiantes, né? E um sorriso com algumas imperfeições, ou a falta dos dentes mesmo, faz com que a pessoa, em muitos casos, se inferiorize, não consiga ter uma expressão positiva, passa a ter um semblante mais fechado, né? Isso pode trazer vários prejuízos, seja nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos de trabalho. Então, assim, o sorriso, a saúde bocal é extremamente importante, né? Por isso eu pensei em estarmos falando nesse tema hoje. Muito bem. Bom, tem algum contato, alguma rede social? Se eu encontrar, eu consigo compartilhar em tela aqui. Você pode passar para a gente procurar? Sim, a oral sim plantes de Porto Ferreira. Tá no quê? No Facebook, no Instagram? Isso, no Facebook. No Facebook. Então, eu vou abrir aqui, e você pode ir falando aí. Falando, fica à vontade, fica prosiana aí. Eu quero saber, dos nossos ouvintes, o quanto custa uma saúde bucal para você? Você conseguir se alimentar bem, você conseguir sorrir com segurança. Porque um paciente, uma pessoa, que está faltando dente em boca, né? Que usa uma prótese, às vezes... A gente ri meio disfarçado. E disfarçado. Então, assim, falar para mim, ah, doutora, uma prótese, ela é confortável? Não é. O paciente, ele passa a se adaptar a usar, porque não tem outro meio para realizar uma mastigação. Até então, a gente está ouvindo muito no consultório, o quê? Que o paciente, ele acaba tirando a prótese para mastigar. Isso é legal? Não, porque acaba afetando outros fatores. Quais seriam esses outros fatores? Digestão, a gastrite, nervosa, né? Então, acaba não só a autoestima, mas também na gestão do paciente, a saúde por um todo, né? É, é muito importante estar falando da campanha Júlio Verde, que ela fala sobre câncer de cabeça e pescoço, né? E muitas vezes, com uma saúde bucal prejudicada, há também a possibilidade de se desenvolver um câncer aí. Muitos tumores são detectados através da saúde bucal, né? Com certeza, muitos tumores. Até então, assim, todo paciente que ele chega na clínica, é necessário passar por uma avaliação, porque às vezes está passando por despercebido. Uma prótese mal adaptada vai causando trauma naquela região. E esse trauma pode gerar o quê? Entendeu? Então, é essa questão que todos os pacientes devem se preocupar dia a dia. Essa prótese está me fazendo bem? Eu estou conseguindo mastigar com segurança? Está me machucando? Então, é por isso que a gente exige tanto que um paciente, ele passe por uma avaliação. Porque só um cirurgião dentista mesmo que vai conseguir detectar, né? Esse trauma, esse câncer de boca. Porque existem vários tipos de câncer hoje que nós conseguimos detectar através da saúde bucal. Bom, encontrei aqui oral sim, é isso? Isso. Então, eu espero que seja esse aqui que a gente está colocando em tela, né? Para as pessoas acompanharem, que é uma maneira também de encontrar. Porque eu vi que na hora que eu abri, já tem ali o message, né? Que você pode até se comunicar. Hoje, e inclusive estava vendo, acho que vou aproveitar que a Paloma falou sobre a saúde bucal e o mês temático, né? Que nós estamos. E aqui está trazendo alguns pontos, né? Sentiu dificuldades e dores ao mastigar. Sentiu vergonha de sorrir em público. Por isso que a máscara ajudou bastante. Perdeu o paladar, machucou a gengiva, quis comer algum alimento rígido e não conseguiu. Tudo isso são sinais de que a sua boca não está bem. Sim, com certeza. Porque assim, o que nós estamos ouvindo muito todos os dias no consultório é que o paciente, ele deixou de se cuidar, de cuidar da sua saúde bucal para cuidar dos seus filhos, maridos, netos, né? E a sua saúde bucal sempre foi ficando para depois. Ah, depois eu vou no dentista. Ah, depois eu faço essa restauração. Depois eu faço essa limpeza. E nisso foi deixando, deixando, deixando. E vai deixar até quando? Entendeu? Então vai deixar perder todos os dentes. Você imagina o constrangimento de você estar se alimentando e uma prótese vir a quebrar. Porque ela realmente quebra no final de semana. ela quebra no feriado, né? Ela sempre vem depois. E vai ficar deixando para depois. Sendo que você chegou a hora de tratar realmente. Então nós estamos ali totalmente dispostos a estar realizando esse tratamento e esse sonho. É muito importante colocar a questão do tratamento humanizado. Isso. Como nós estávamos conversando nos bastidores, o quanto muitas vezes a pessoa vem com o sofrimento, né? Mais além relacionado da questão da autoestima, né? Então, ela se deixar de lado por ter outras prioridades maiores. E a partir do momento em que ela consegue retomar, né? Quando ela vai ter essa coragem, vai buscar o tratamento ali. Você consegue nos dar algum exemplo de história de paciente que teve uma mudança de vida ali por conta de colocar, de fazer os implantes, de se ver de uma forma diferente. Sim, até porque a minha equipe, a nossa equipe da Oralcinha, ela está totalmente preparada realmente para o atendimento humanizado. Por quê? 99,9% dos nossos pacientes, eles chegam todos com trauma. Todos têm um trauma de um dentista. E esse trauma é para sempre. Se você continua procurando um tratamento onde vai ficar sendo sempre traumatizado, esse medo não vai passar nunca. Então, é por isso que a minha equipe, ela está totalmente preparada para quê? Para atender esse paciente desde a recepção até a finalização do caso. Onde ele consiga perder esse medo, onde ele consiga restabelecer o quê? Essa segurança no dentista, né? Porque tem paciente que ele não quer nem abrir a boca para mim conseguir avaliar. De tanto medo realmente que ele tenha. Então, assim, acredito que às vezes tem que dar uma viradinha na chá, falar, agora é minha vez, agora eu vou cuidar um pouquinho de mim, vou perder esse medo. Então, conheça a nossa equipe, conheça totalmente. Eu estou de portas abertas realmente para atender todo mundo de uma forma humanizada, para que perca esse medo, para que a gente consiga realizar esse tratamento. Sim. E além da questão das próteses, qual que é o enfoque maior de vocês ali na clínica? Vocês trabalham com outras operações? Sim. O nosso foco maior é em implantes dentários, né? Mas conseguimos, realizamos também prótese como PT, PPR, né? Que são as famosas dentaduras. Também realizamos restaurações, limpezas, canais, tá? Prótese fixa. Então, realizamos desde o básico até o mais complexo. Sim, é muito importante ressaltar também a questão da prevenção. Que até a gente falando a respeito das máscaras, né? Não tem como não citar a pandemia, né? Que muita gente se sentiu confortável usando a máscara, porém, cobrindo problemas. Sim. Em alguns casos, teve uma baixa por conta do coronavírus de busca, né? Pra tratar os dentes. Então, assim, vamos tentar entender por que é importante também ter uma boa escovação. Sim, tanto uma boa escovação, quanto também sempre estar procurando o dentista pra estar fazendo o quê? As limpezas regulares, a cada seis meses, estar passando por uma avaliação, pra que isso não vá prejudicando. Porque a cárie, ela é silenciosa. Então, ela vai destruindo o seu dente quando vê, deu um canal, né? Ou quando vê, já acabou perdendo aquele dente. Então, se você faz um tratamento precoce, um tratamento, né, regular, isso aí, o risco de perca de dente, o risco de cárie é muito pequeno. Sim. Bom, você vê que eu tô aqui vendo, acompanhando, o Mário Salviar também já tá no carro ouvindo a gente, mandando um alô aí, acompanhando. Eu coloquei aqui, Isabela, uma do seu Facebook, né, da Oral Sim, falando sobre realizar seu tratamento na melhor idade, né? Que a gente, inclusive, pensa que às vezes, ah, eu já uso minha dentadura, né? A gente fala prótese, mas o pessoal mais da melhor idade é isso mesmo. Ah, a minha dentadura tá boa, enfim, às vezes deixa, né, de se alimentar direito, né, um alimento um pouco mais duro, de repente sente um pouco de dor, mas ele acaba se acomodando com essa situação, né? Exatamente. Existe aí, ah, não vou mais não, né, minha idade não precisa, não preciso mais convencer ninguém, eu já tô com a vida, enfim. Às vezes já vai deixando de lado mesmo. Sim. Como é que é esse tratamento? Que a Paloma usou um termo, né, humanizado. E às vezes a gente acaba sendo meio desleixo mesmo, né? A gente meio desleixado, né? Eu tô falando até por mim mesmo, né? Já faz um tempinho que eu não vou no dentista. Mas, enfim, como é que é esse tratamento? Então, o que que acontece? Os pacientes chegam até o consultório e quando nós passamos o tratamento de reabilitação com implantes, eles acabam nos falando assim, ah, doutora, mas eu já tô com 53 anos, já tô muito velha, acho que pra mim não compensa. A minha filha, teve um caso que relatou, ah, a minha filha tá relatando que eu já tenho 56 anos, não é melhor deixar pra depois? Mas vai deixar pra depois por quê? A gente chegou a operar um paciente de 93 anos. Ela falou pra nós, ah, eu tô no final da minha vida, mas eu quero conseguir pelo menos mastigar bem, conversar com segurança e sorrir com segurança. Desde que esse paciente, eles estejam dentro de todos os padrões, por quê? Um paciente, ele consegue realizar implante? Sim, com certeza, tá? Mas desde que ele esteja com uma diabetes controlada, um paciente diabético consegue? Também. Mas que esteja dentro de uma diabetes controlada, uma pressão controlada. Então, pra mim ter segurança e passar segurança pro paciente, tudo isso eu vou conversar com o paciente antes. Eu vou descobrir o histórico dele, relatar tudo. Qual seria o melhor tratamento pra ele, tá? Então, o que eu tenho pra passar é que, se você que tem 56 anos, você que tem 80, você nunca é velho demais pra estar realizando esse grande sonho. Porque eu acredito que uma prótese, realmente é como você falou, ela não é confortável. Ele acaba se adaptando a usar, né? E a gente não pode se adaptar, a gente não pode folgar. A gente sempre tem que tentar buscar sempre o melhor. O implante dentário, ele traz comodidade pro paciente. Ele consegue mastigar com segurança, a prótese, ela não fica balançando. Embaixo, com apenas quatro implantes, a gente consegue realizar uma prótese total. Entendeu? E é uma realização de uma cirurgia indolor. Ela não tem dor nenhuma. Se o paciente preferir, a gente consegue fazer, nesse paciente, ele até com sedativo, ele sedado. Nós temos a clínica, ela está totalmente equipada. Pra quê? Pra estar realizando essa cirurgia com o paciente sedado. Ele dormindo, ele não vai ver nada. Na hora que ele acordar, ele já está com o implante em boca. E dependendo da cirurgia, dependendo do paciente, a gente consegue realizar essa prótese em até quatro dias. Você imagina só, você operar numa segunda e até sexta você está com o dente instalado em boca. Isso é tecnologia de primeira, né? Geralmente, inclusive, quando eu sugeri pra Paloma da gente tentar falar um pouquinho mais sobre os meses temáticos, né, Paloma? Porque quando eu falo meses temáticos, o primeiro que vem na cabeça é o outubro rosa e novembro azul. Sim. Só que todo mês tem um tema, né? Tem uma especificação temática, enfim. E nós, como eu digo, quando você fala em saúde, você pensa, por exemplo, eu não estou sentindo dor de dente. Pra que eu vou no dentista? Geralmente, eu não estou sentindo nada. Aquela questão preventiva, dos cuidados, nós falamos aqui da terceira idade, mas vamos falar agora da faixa etária mais nova. Pra que eu vou no dentista regularmente se eu não estou sentindo dor? Me convença aí, doutora. Realmente, pra não vir sofrer futuramente. Porque se um paciente que ele busca um tratamento a cada seis meses pra estar passando por uma avaliação, pra estar fazendo uma higienização, pro cirurgião dentista passar uma realmente, como fazer uma higienização perfeita, esse paciente não vai vir a ter problema futuramente. Entendeu? Porque perca de dentes, pra acontecer, é muito rápido. Tá? Então, toda vez que se perde um dente, acaba afetando toda a saúde bucal. Não é porque perder um dente que vai ser só aquele dente. Ele acaba afetando tudo. Os nossos dentes, eles se movimentam pra tentar ocupar aquele espaço. E acaba-se o quê? Se você tem uma perca de dente lá no fundo, você vai acabar se mastigando do outro lado. Isso vai acabar levando uma força mastigatória muito elevada pros outros dentes. Isso vai acabar danificando os outros. Aí danifica um, daqui a pouco danifica o segundo, e assim por diante. Quando se fala em implante, né? Eu consigo, por exemplo, o implante de um apenas... Ah, quebrou o dente, consigo fazer o implante daquele dente. Ou quando vai se fazer o implante, que é o caso, né? Vamos supor, demorou pra ir procurar, forçou um pouquinho. Como chegar no paciente e falar, não, como você forçou esse dente aqui, ele ainda não quebrou, mas tá comprometido. Não vamos ter que extraí-lo e de repente fazer algo, né? Um implante, enfim. Como é que é feita essa análise? Através dessa avaliação e o raio-x panorâmico, sempre quando eu coloco um paciente na minha cadeira, eu penso sempre como se fosse o meu pai ou minha mãe que estaria passando... Sua cadeira é confortável. Bem confortável. Fica tranquilo. Dá pra dormir? Dá. Então eu penso como se fosse o meu pai e minha mãe, realmente. Então eu não posso pensar num tratamento, é isso que eu passo pra todos os meus pacientes, como se fosse um tratamento pra hoje ou pra amanhã. Eu tenho que pensar num tratamento onde vai da durabilidade pro resto da vida. O implante dentário, quando eu vejo que é um dente que ele não vai aguentar muito tempo ali, por que manter esse dente em boca? Entendeu? Se é um dente que vem dando problema, que vem dando trabalho pro paciente, a gente vai pedir o quê? Pra extração e passar logo pelo implante dentário, tá? Se aquele dente, ele não tem como mais salvar. Claro que sempre que a gente conseguir manter o dente em boca, sempre é a melhor opção, tá? Mas se é um dente que já passou por um atendimento, que já tentou restaurar, que já tentou fazer pino, coroa, e realmente aquele dente não tem como salvar, realmente a gente tem que sentar com o paciente e explicar toda a situação, que é a melhor opção a se seguir o implante dentário. Bom, uma pergunta que provavelmente, né, as pessoas que estão nos acompanhando têm aquela dúvida, né, porque a gente tem o hábito, como eu disse, ah, não tá doendo, vai deixar pra depois, né, a própria pandemia, eu usei mágoa, agora, muitas coisas, e não só na questão de saúde bucal, ontem mesmo, acho que vem numa reportagem, doenças, até como câncer, outras foram deixadas um pouco por conta do próprio sistema de saúde que focou na pandemia, né, provavelmente a questão de saúde bucal não foi diferente, né, vamos deixar pra depois, vamos deixar pra depois, vamos deixar pra depois, tinha um dente quebrado, agora eu tenho dois dentes quebrados, agora eu tenho, enfim, aí você vai começar, mas tá difícil, como é que eu vou pagar isso, porque quando você fala em implante, parece que algumas cifras aparecem na cabeça da gente, ah, não é pra mim, eu não vou ter condição, é, aí eu volto no que a Paloma falou, né, do atendimento humanizado, porque tem a questão financeira, obviamente, que tudo tem custo, mas por outro lado, tem aquele cidadão que quer fazer, precisa talvez fazer, mas pensa naquilo, não, eu vou antes fazer um tratamento e pagar a faculdade do meu filho, por exemplo, eu vou priorizar a faculdade do meu filho, sim, né, e como é que funciona essa temática quando se fala em investimento, como é que é a facilidade, existe algum tipo de facilidade pra pessoa, pelo menos de lá, vem fazer um orçamento, a gente vai estudar um plano pra você, como é que é? Sim, com certeza, é que assim, muda muito o valor de um paciente pro outro, porque casos são diferentes. Cada boca é uma boca, né? Isso, exatamente, mas o que eu posso passar pra vocês é que nós, na Oralcim, temos formas muito facilitadas pro paciente realmente estar realizando esse sonho, esse grande sonho que eles têm, parcelamentos no boleto, no cartão, né, a vista também tem um desconto bem legal e também, e também ali na Oralcim, nós temos o indica sim, então o paciente que indicou pra outro paciente ganha descontos especiais, né, tudo mesmo pra facilitar essa parte, porque é a pergunta de todo mundo, tá? Como que eu vou pagar? É muito caro o tratamento e não é caro, é aí que eu volto na questão, quanto vale o seu sorriso? O quanto vale mastigar com segurança e qualidade de vida que você merece? Uma, fica à vontade, Paloma. Até quando você falou a respeito da questão da juventude, né, por que um jovem iria se importar em cuidar dos dentes? Hoje, em tempos de rede social, o que a gente mais faz? Selfie? Tira a foto e posta a foto, Selfie com a boca fechada. Se você tem um sorriso bonito, é lógico que vai chamar mais atenção, né, e as pessoas que têm questões com a saúde e boca, geralmente elas são mais retraídas, elas falam mais baixos, então assim, afeta até a questão de voz também, né, você fala num tom mais baixo, a pessoa muitas vezes é tímida por conta disso, né, há uma dificuldade de socialização, né, você já atendeu pacientes mais novos com questões dentárias mais sérias? Sim, com certeza, até pacientes que já me relataram que entrevista de emprego, às vezes não conseguiu passar entrevista, isso foi relatado pra ele mesmo, por quê? Porque ele chegou, ficou tímido, com vergonha ou tampando a boca, né, então assim, claro que é muito mais difícil pra esse paciente estar passando por uma entrevista de emprego, por exemplo, pacientes que não conseguem realizar o quê? Uma foto, como a Paloma acabou de falar, uma foto no Facebook, todas as fotos que a gente vai acompanhar são todas fotos fechadas, tímidos, às vezes pacientes que relatam que não conseguem arrumar um namorado ou uma namorada por conta da falta de dente, ou porque tá usando uma prótese que a hora que vai conversar ela tá soltando, ou na hora de se alimentar ela tá machucando, então tem muitos relatos, todos os dias é um relato assim que acaba nos surpreendendo dia a dia. Bom, voltando para o mês temático, né, que é o mês de cuidado da saúde bucal, câncer, né, de cabeça e pescoço, então a boca faz parte. Com a sua experiência, algum caso que o paciente foi, uma pequena dor de dente, alguma coisa que detectou e qual a sua orientação como profissional para a prevenção mesmo, né, de repente eu tenho os dentes bons, faço a escovação direitinho, né, às vezes pensas em fazer algum clareamento, quais são aí as principais indicações e como detectar de repente, porque às vezes a pessoa pensa que é uma dor de dente e pode ser algo infelizmente mais grave. Como é que é feito isso, doutora? Sim, com certeza. Sim, já cheguei a pegar casos onde nós encaminhamos, né, para o oncologista no caso, mas como detectar através do raio-x panorâmico, se tem algo suspeito, conseguimos pedir uma biópsia para estar fazendo naquele caso, porque existe odontoma que é realizado através por conta do dente, né, então o paciente às vezes ele está sentindo uma dor na arcada inferior, mas ele não consegue determinar ah, é tal dente que está doendo, doutora, dói tudo, está doendo várias regiões, então através, primeira coisa a ser feita é o quê? Uma avaliação com o dentista. Se o dentista ele desconfiar que tem uma mancha, que tem uma ulceração naquele local onde a gente fica com a anteninha ligada, o que nós vamos pedir? Raio-x panorâmico. Opa, no raio-x tem algo estranho, aí nós temos outros exames mais específicos para estar pedindo, mas existem muitos tipos de casos de câncer bucal onde nós temos que fazer esse encaminhamento e quanto antes a gente encaminhar esse paciente o risco de agravamento é menor, né? Porque existem casos de paciente que chegou a perder toda a arcada dos dentes por conta de um câncer bucal, realmente. Bom, como todo tipo de doença, quando descoberto precocemente a possibilidade de cura é bem maior. Sim, com certeza. Até pacientes que fazem tratamentos oncológicos, por exemplo, eles têm que estar passando por tratamento de dentista, tratamento odontológico. por quê? Porque quando você faz um tratamento de radioterapia ou quimioterapia afeta os dentes também. Tem pacientes que chegam a perder todos os dentes, né? Então, para isso que nós temos que estar sempre trabalhando junto, né? Nós dentistas com o médico oncologista. Em termos de alimentação, tem algum tipo de... A gente fala, ah, não pode comer doce, ah, não pode fazer aquilo. Criança, principalmente, né? Na dentição, na primeira. Ai, tadinho, né? Comeu muito doce, chupou muita bala. Existe alguma orientação profissional em algum tipo de alimento e quais as orientações que seriam mais indicadas por caso, né? O corpo que eu vi aqui uma foto, né? Que está no... E aí me chamou a atenção. Deixa eu colocar em tela para partilhar com as pessoas aqui. Obviamente, está falando. Quer comer chocolate? Chocolate é bom, mas comer com medo é difícil, né? Sem medo é mil vezes melhor, né? Porque às vezes o próprio doce, o próprio gelado, às vezes alguma coisa... A sensibilidade, né? Na dentição. Qual a orientação? A nossa orientação, o que acontece? É que a ingestão de alimentos com carboidratos, por exemplo, um açúcar, isso aí agrava com certeza. Mas não é por conta disso que a gente vai deixar de comer, porque um chocolate é uma maravilha. O nosso foco ali maior naquela... A Paloma, por exemplo, é chocolata. Chocolata, né? Como é que fala? Chocolata. Chocolata. Exatamente. Você gosta de chocolate, né? Eu gosto. Tá vendo? Deixar de comer também não tem como. Claro, diminuir, né? Essa ingestão de carboidratos. Pra quê? Ai, mas eu gosto demais de chocolate, de doce. O que eu vou fazer, doutora? Escovar mais os dentes, ter os cuidados básicos muito mais elevados, duas vezes mais. O uso do fio dental, escova de dente sempre macia, passar por um cirurgião dentista pra estar sempre avaliando, fazendo limpezas a cada seis meses. Isso é o básico, né? A questão dessa imagem do chocolate é porque um paciente que usa prótese, por exemplo, ele não tem gosto. Ele não sente o gosto dos alimentos. Ele não sabe um salgado, um doce. O gosto de alimentos deles, desse paciente, ele é reduzido. Por isso que a prótese, protocolo, que é o que nós batemos muito em cima hoje, que é o que vem pra mostrar pra todos os pacientes, é que devolve realmente o paladar dos alimentos, né? Porque ela não tem céu da boca. O paciente que usa uma prótese, por exemplo, tá coberto o céu da boca. Então, ele não consegue detectar o gosto dos alimentos. Mas, a questão do doce, ela é perigosa. Mas, desde que façam um cuidado ali com o cirurgião dentista, não tem como proibir. De quanto em quanto tempo é recomendado sempre esse acompanhamento com o profissional dentista? A cada seis meses. A cada seis meses é, assim, o que a gente pede pra todos os pacientes estarem passando pelo cirurgião dentista. Que, assim, o cirurgião dentista, ele vai fazer o quê? Uma avaliação, ver se apresentou alguma cárie desse período até o momento, fazer uma limpeza, que é o básico. tem. Bom, a partir do momento que a pessoa fez um implante, essa recomendação mantém, se é implante, né, talvez não vai ter mais caro, porque você tem aquela ilusão, né, que é o caso da prótese. Ah, eu tiro minha dentadura, eu lavo, coisa e tal, então não preciso nunca mais ir num dentista. Sim. Só que, assim, a prótese, ela também causa outros tipos de problema em boca. Uma candida, por exemplo. entendeu? Não causa cárie, mas causa outros tipos de problema. Agora, a questão de fazer um implante, a higienização tem que ser igual a de um dente normal em boca, tá? Fazer o uso de fio dental, fazer o uso de escova sempre macia, fazer a limpeza no dentista, isso aí é sempre normal, semelhante como um dente natural mesmo. É por isso que a gente, sempre manter dente em boca é o melhor? Sim, não tem outra opção? Implante. Porque o implante é o que consegue chegar mais próximo do dente, mesmo o dente natural do paciente. Valoma? É muito importante ressaltar também que a higiene bucal, ela deve ser feita desde o bebê. Com certeza. Então, tem muita gente que fala, é bebê, não tem dente, não precisa cuidar, né? E há um cuidado especial, né? Sim, há um cuidado especial. Até a ingestão de alimentos com carboidratos, por exemplo, o açúcar, é recomendado a partir dos dois anos de idade para aquele bebê. Porque a higienização em um bebê é mais complicada? Com certeza. É mais complicada. Mas tem que sempre estar higienizando? Sim. Sempre passar um bebê também num dentista, tem odontos pediatras especializados realmente para levar aquela criança. Por que que a gente bate na tecla em levar em uma pessoa que você confia? Porque se você, aquela criança recebe um trauma desde pequeno, ele vai receber um trauma, esse trauma ele vai levar para o resto da vida. O que a gente ouve e fala muito dos pacientes é ah, doutora, mas na minha infância os tratamentos dentários eram muito difíceis. Meu pai, ele não tinha condição, então levávamos nós até um postinho ou um dentista que tinha... Um dentista que tinha... Na minha época era na escola mesmo, tinha a cadeira. As próprias escolas tinham lá a cadeira, o profissional era dentista. Inclusive o doutor Dorival Braga que foi prefeito, foi dentista de escola, e você tinha muito aquela prática, ah, tinha que passar flor, fazer tal, né, mas... Só que a maioria dos pacientes... Dificilmente você ia no profissional, né, assim, fora da área escolar, porque você não tinha recurso mesmo. Porque o que acontecia muito, por conta do recurso, realmente, os pacientes, os pais falavam, ah, pode tirar esse dente, tira esse outro, tira esse outro, e acabavam os pacientes. Parece que era uma moda antes, né, como se é uma moda hoje, o uso do aparelho dentário, então tirava todos os dentes, às vezes, talvez dentes que davam para manter, tiravam todos e colocavam uma prótese, como se estivesse acabando o problema, mas na verdade não estava acabando, estava começando um grande problema, né, porque o uso de prótese não é confortável. tem que fazer o tratamento de canal, quanto fica, tira o dente. Isso, então, hoje, simples assim, né, os pacientes, eles são muito traumatizados, pela forma que eram tirados esses dentes, né, pela forma que o dentista atendia, às vezes, sem anestesia, às vezes, sentia dor ao remover esse dente, então, por isso que eu falo, sempre bato na tecla, leve um profissional onde você conheça, onde você confie, né, porque você confiando naquele profissional, você vai ter confiança nele para o resto da sua vida. Uma vez traumatizado para sempre traumatizado. E aí, nós estamos tentando mudar essa chavinha, viemos realmente para mudar, para tirar esse trauma dos pacientes. Hoje, a Oral Sim, em Porto Ferreira, fica ali na Dona Balbina. Isso, 646, no antigo ConstruBem, materiais de construção. Tá. Já me identifiquei quase em frente ali ao Paulo Ótico. O Paulo Ótico é parceiro nosso, que eu posso falar, né? Né, Paloma, a gente pode falar? Nós temos estacionamento próprio, então facilita muito o estacionamento interno, né, onde as pessoas não precisam ficar parando na rua ali, então consegue parar ali. É, mas porque tem que pagar, né? Isso. Zona Azul. Por ser Zona Azul. Então, nós temos estacionamento próprio, a clínica realmente é enorme, então eu convido todo mundo que quiser estar conhecendo, que quiser tomar um café comigo, vir me conhecer. Café sem açúcar, né? Sem açúcar. Açúcar, sabe como é que é, né? Isso, mas a minha equipe está totalmente preparada, realmente. Hoje quantos profissionais atuam ali na clínica? De cirurgiões dentistas? Quatro. Quatro dentistas. Além da senhora? Além de, é, e temos três. Três. Isso. Temos mais dois implantodontistas e uma doutora, a doutora Marina, que faz canal, restaurações e limpeza. São todos doutores da minha confiança, realmente. Ou seja... Para não ficar tendo aquele giro de dentista, porque isso não é legal. Quando o paciente chega ali, né? Olha, porque você não sabe se vai ser implante, você não sabe se vai ser, de repente, é só uma cárie, de repente, é só um tratamento de canal só, modo de dizer, né? Não precisa tirar e fazer o implante, enfim. Entre, ou o paciente chega e fala, não, o seu caso, esse profissional é que vai te atender porque ele atende a sua necessidade, assim? Funciona ou não? é assim. Eu sou a doutora responsável pela clínica, né? Então, vai passar pela nossa secretária, a Regiane, e a Regiane vai passar, todos os pacientes sempre passam por mim, tá? Então, esses pacientes eu vou direcionar para cada caso. Por exemplo, eu tenho o nosso cirurgião dentista que ele vem só para executar a cirurgia de implantes dentares. Então, eu direciono o paciente. Não que eu não esteja junto, eu entro toda hora na sala para me ver como que está sendo, tá? Mas nós temos a doutora que faz canal, então eu vou direcionar a parte da prótese, sou eu quem faço, implantes também. Só que como eu já fico cuidando de tudo um pouquinho, sobrecarregado, eu que faço sempre as avaliações, e cuido da clínica também, cuido de tudo ali, então eu direciono. Sempre são profissionais da minha, da minha, como que eu posso falar? Da minha responsabilidade. São profissionais onde realmente eu confio para estar entregando aquele paciente, porque mesmo que ele está passando pela doutora Marina ou pelo doutor Léo, são pacientes que estão pela, eu que sou responsável pela clínica, né? Então eu que tenho que cuidar de todos esses pacientes. Bom, falando em implante e prótese, acabou falando que a senhora também faz a questão prótese. Existem alguns casos, por exemplo, que o, ou é uma, o optativo, olha, o implante, como a senhora mesmo disse, é diferenciado. Mas em alguns casos que não se pode ou não, não cabe, não tem como fazer o implante, aí é preciso fazer uma prótese ou, ou realmente é opção, né? A pessoa fala, eu prefiro fazer a prótese que talvez fique um pouco mais dentro do meu orçamento ou eu tenho medo de fazer implante, não quero colocar porque é feito o quê? Tipo parafuso, alguma coisa assim? Isso. Como é que é feito o implante em si para, de repente, até tirar esse medo, né? Esse temor. Eu vou tirar meu dente. De repente, enfiar um parafuso e colocar um dente que não é dente. Ah, vou fazer uma prótese mesmo. Sim. Hoje, nossos implantes, a tecnologia mudou muito, né? Então, os implantes, ele é uma anestesia local, mesmo, o paciente não sente dor. Ele é um implante, ele é um parafuso de titânio que é colocado conforme o tamanho daquele osso do paciente. Ele é colocado no osso do paciente. Então, é totalmente indolor. E dependendo de alguns casos, como eu falei, a gente consegue devolver ali o sorriso do paciente em até quatro dias. Então, se eu colocar, expor para o paciente, ah, doutora, mas as condições estão difíceis para mim. Eu não estou conseguindo pagar. A gente vai apresentar todas as condições e realmente tentar devolver para aquele paciente uma forma onde ela vai conseguir sorrir com qualidade, um tratamento eficaz. porque o paciente fala, ah, doutora, mas eu quero fazer uma dentadura, eu quero fazer uma prótese removível. Aí eu vou colocar para ela. Às vezes não é melhor você investir em uma coisa onde você vai ter segurança do que você pegar, às vezes, o dinheiro e acabar jogando fora. Porque hoje, nesse tempo de agora, não está muito fácil. As coisas não vêm fáceis. Então, é por isso que eu coloco sempre. Eu mostro para ele, vamos parcelar mais vezes, vamos sentar, vamos conversar, ver a forma mais facilitada. Às vezes, começar por um, depois faz o outro, para tentar realmente devolver uma coisa com qualidade. Porque o que eu quero é a minha recepção lotada de paciente me agradecendo, de pacientes novos e todos contentes. O que eu não quero é pacientes insatisfeitos, pacientes onde não vem se sentindo seguro. A prótese é uma segunda alternativa? Sim, é uma segunda alternativa. Mas se eu vejo que aquele paciente, ele não tem uma estrutura que aquela prótese vai ficar uma prótese bem feita, uma prótese bem adaptada, eu não vou fazer, eu não vou estabilizar, eu não vou vender esse tratamento para o paciente. Eu prefiro perder, mas passando para ele realmente o que vai acontecer, porque eu sei que vai, do que tentar enganar o paciente de uma forma que vem acontecendo muito por aí. E eu acho que chega de enganação, né? Existem alguns casos, alguns pacientes que realmente não podem fazer implante porque não tem estrutura óssea para isso, ou não? Existem, mas hoje em dia a técnica de enxerto ósseo, ela facilitou muito, né? Existem antigamente as técnicas de enxerto ósseo em hospitais, hoje não, é um pozinho biocompatível com o organismo que se coloca na região que vai preencher e vai formar osso. Então facilitou muito. E os implantes também, hoje, é uma tecnologia muito avançada, né? Só em casos assim, onde não tenha mesmo que, acho que eu, até agora, de 100% 1%, ou um paciente, por exemplo, um paciente que está com uma diabetes muito alterada, não pode fazer? Pode, só que eu vou encaminhar esse paciente para o endocrinologista, lá mesmo eu faço uma carta médica, encaminho, ele vai controlar essa diabetes para depois ele estar realizando. Não é que ele não pode, mas antes a gente também tem que cuidar da saúde sistêmica do paciente, né? Adaptar aquele paciente para fazer de uma forma segura. Ah, porque a gente vem recebendo muito paciente com uma pressão muito alterada. Opa, vamos controlar essa pressão, adaptar esse paciente para estar realizando. Então, tudo dentro com segurança. Bom, vamos entrar na área da psicóloga Paloma agora, né? Já que a gente está falando de saúde bucal e autoestima, Paloma, porque aí entra essa questão, quando você fala, eu vou tentar, né? Fazer assim um comparativo, vamos fazer uma prótese. Aí, de repente, não ficou legal, não gostei do tamanho do dente, enfim, aí eu acabo trocando, fazer, agora implante já é um negócio que vai introduzir algo, enfim, psicóloga Paloma, como lidar com essa situação do medo, né? De se colocar algo estranho, porque queira ou não, como ela disse, eu vou colocar um parafuso de titânio na minha boca, né? E de repente, começo, eu quero ter um sorriso bonito, mas ao mesmo tempo tenho medo, aí eu apelo para a psicóloga. É, até como a doutora iniciou falando, há muitas pessoas que têm traumas de infância, né? Os primeiros contatos, eles significam muito para o que a gente vai levar para o resto das nossas vidas, né? Então, existem até uma fobia específica de dentista, né? Que é a odontofobia, né? Que a pessoa tem muito medo só de estar ali, por isso é importante buscar algumas estratégias, né? Por isso, a importância também de cuidar, de aliar a saúde mental, né? Mas eu acho interessante deixar algumas dicas para que a pessoa consiga, primeiramente, o que me faz estar buscando o dentista? Por que eu devo fazer esse enfrentamento hoje, né? O que eu estou perdendo? Colocar aquela famosa balança, né? Quais são os prós e os contras de eu estar investindo em um tratamento hoje, né? Eu acho que num segundo momento, buscar o profissional de confiança, obviamente, pegar indicações com pessoas que já passaram, né? Principalmente nessa questão do implante, né? Porque a maioria das coisas que a gente não conhece, nós acabamos criando mitos, né? Eu imagino que é doloroso, eu imagino que seja dessa forma, então eu já vou mandando essa mensagem para o meu cérebro e aquilo já vai se transformando em medo, né? Já vai me gerando a ansiedade, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem muito medo de dentista, o ideal seria ela ir acompanhada de um amigo, de um familiar que passe segurança, né? Para ali, na sala de espera, já estar se distraindo, né? Se eu tenho dúvidas específicas que eu gostaria de estar perguntando para dentista, anota, leva anotado, né? Deixa a primeira consulta para esses esclarecimentos de dúvidas, né? E a questão do sentar na cadeira, né? Tem muita gente que tem pânico do barulhinho do motorzinho, né? Então, coloca uma música, coloca um fone de ouvido, faça exercícios respiratórios antes ali na cadeira do dentista que acaba ajudando a acalmar, né? Então, na questão da estética do dente, por exemplo, quem tem falta dos dentes ou até a questão da prótese mesmo, né? Que você vai fazer o implante, vai ter uma mudança visual, né? Então, assim, o ideal seria que eu fosse me preparando também, né? Vendo fotos de outros exemplos, né? Entendendo que aquilo é um processo, né? Lógico que a doutora vai adequar a sua boca. No início, assim, pode ser mais sofrido até que se chegue no tamanho ideal, né? Até porque você tinha a sua visão de uma forma diferente, né? E, assim, vai mudar, mexendo na boca, vai mudar o seu sorriso, vai mudar a sua expressão. Então, eu tenho que, assim, me trabalhar nesse sentido também. Doutora, em termos, né? Quando você vai, por exemplo, construir uma casa, alguma coisa, você vai para o engenheiro, o engenheiro faz, faz um esboço, faz uma corria, enfim, você mais ou menos consegue visualizar. Quando você vai ter que fazer um implante que acabam, né? Porque tem pessoas que têm que fazer um implante praticamente total, né? Isso. Eu tenho, trabalhei com um colega em Pirassununga e ele implantou tanto o inferior como o superior. Foi implante total, ele não tinha nenhum dente. E, num primeiro momento, ele ficou um tanto estranho, assim, até para a gente, né? Então, existe alguma técnica, assim, que você consiga se ver antes mesmo de fazer a escolha? como é que é feita a escolha dos dentes, o tamanho do dente, né? Porque, ou se procura fazer próximo ao que, porque de repente o cara tem, ou às vezes é mesmo um acidente, o cara num acidente perdeu, quebrou todos os dentes, vai ter que fazer. Existe isso ou não? Existe. Durante as provas, quando o paciente ele finaliza o implante dentário, nós vamos passar por algumas provas. E se o paciente relata, ah, doutora, mas eu gosto do tamanho do meu dente anterior, o mais próximo possível a gente vai conseguir chegar. Só que existe alguns casos que os pacientes eles chegam com foto com foto da internet, por exemplo. Aí não tem como. E também eu querer comparar o meu sorriso com o da Paloma, isso não tem, é impossível. Por quê? Porque cada paciente muda de um jeito pra outro, né? E também o quê? Buscar sempre melhoria. Não é que nem a moça que vai no cabeleireiro, ah, eu quero o cabelo igual daquela atriz lá. Não, não é totalmente diferente. Eu quero o dente, não? Não, por quê? Porque muda a estrutura óssea, muda a face, muda o formato. Por exemplo, o paciente que é muito alto tem um padrão, não é um padrão, mas tem um formato de dente que é mais indicado pra aquele tipo de paciente, entendeu? Falar assim, ah, de zero a dez, quanto que o perfil do paciente vai mudar? Dependendo do paciente, muda dez. Tá? Muda totalmente. Existem pacientes hoje que a gente olha, ele estranha de primeiro, mas com o passar dos dias, porque é um paciente que viveu a vida inteira daquela forma, que não era a forma correta, e depois que mudou, ele vai estranhar. Vai. Tá? Isso aí eu falo, vai mudar, só que, claro, vai mudar pra melhoria. Tudo que eu puder chegar ao meu alcance pra melhorar realmente aquele paciente, pode ter certeza que eu vou fazer. Mas é, é, algumas delimitações que a gente tem pra seguir. Entendeu? É, eu fiz esse comparativo, até brinquei do cabelo, porque já ocorreu, por exemplo, a pessoa vai num barbeiro, né, eu tô falando, vou até lembrar do Eduardo, primeira vez que ele viu, porque ele viu os coleguinha dele, tinha, tinha que passar na máquina zero, ele, não, vou, 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 não vou, não, faz, corta a cutinha, não, eu quero. Na hora que ele cortou o cabelo zero, que ele se viu no espelho, foi aquele trauma, né, porque ficou completamente, mas às vezes ele é pequeno ainda, dois, três aninhos, mas foi assim, fez o abraçova, não, não devia ter feito, mas ele queria, queria, queria e fez, só que ele passou uma, duas, três semanas, o cabelo cresceu, tudo resolvido. No caso do implante dentário, não é bem assim, né, doutora, quer dizer, você tem que estar muito convida, vou fazer, porque não dá, se caso eu não gostei do formato, do tamanho, não, eu quero arrancar tudo o implante. É por isso que é feito as provas, antes da finalização, a gente faz as provas, e se o paciente fala, ah, tô sentindo que o dente, ele tá muito grande, ou tá muito pequeno. Há possibilidades de mudança, entendeu, a gente consegue mudar. E também, dentro do consultório, nós temos imensas, várias fotos de pacientes que já passaram por nós, né, graças a Deus, assim, nós estamos tendo um resultado muito legal com todos os pacientes. Temos fotos, temos modelos, que eu consigo mostrar manualmente para esses pacientes, tá, temos até um vídeo que gravamos com um paciente, que logo ele vai ser publicado, que é um paciente, que é, ele é taxista aqui da cidade, que ele tá bem contente com a volta do sorriso, com o formato dos dentes, então ele falou, doutor, eu quero gravar um vídeo com você, eu quero agradecer. Então, assim, a forma de gratidão realmente é muito legal. bom, falar em gratidão, você viu que chegou aquele moço bonito ali, né, Renato Almeida. Muito bem, a gente precisa já partir para a reta final, eu queria até deixar aqui as suas considerações abertas, alguma coisa que você acha que é importante, né, Paloma, e de repente a gente acabou não falando, passando, fique à vontade, doutora. Quero dizer para todos que nós da UrolSIM realmente viemos para transformar vida, para você que tem medo, para você que sofre com essa prótese, com essa dentadura que vem te incomodando há anos, eu quero dizer que chegou o momento. Você imagina só realizar esse sonho esse ano ainda, né, então procure, me procure, eu sou doutora Isabela, ali da UrolSIM, que fica na Rua Dona Balbina, peço para estar passando por uma avaliação, né, a avaliação é sem custo, ela vai estar conhecendo a clínica, conhecendo a unidade, conhecendo os nossos profissionais, né, de uma forma realmente humanizada. Então eu peço para que todos que tiverem interesse realmente em estar passando por um tratamento, ligue, ou vá até o consultório, que se a gente conseguir encaixar, né, conseguir realmente estar atendendo naquele momento, pode ter certeza que eu estarei totalmente disponível para estar realizando esse grande sonho. Olha, eu coloquei em tela aqui, metade do ano já se foi, você tem apenas seis meses para recuperar sua saúde bucal. E aqui tem, né, um desenho ilustrativo, né, provavelmente é o parafuso de titânio. Isso. E o dente, né, responsável, técnico, doutor Isabela Irani Hipólito, CROSP15-0270, mais informações você pode obter pelo telefone, 3585-0800, ah, tem o 0800, né, mas é o final só, viu, gente, 3585-0800, Rua Dona Balbina, 646, no centro de Porto Ferreira, fica ali quase em frente, o Paulo Ótica, né, antiga Constru, Constru Bem, né, do Ronaldo, da família Milanês, ali na Dona Balbina, e o estacionamento ali dentro mesmo? Ali dentro mesmo. Era um depósito grande, né? Sim, mudou totalmente, pelo que eu estou ouvindo, todo mundo que passa fala, meu Deus, mudou completamente. Eu passo, faz tempo que eu não passo ali, eu lembro que começou a se fazer, né, a reforma, a restauração do prédio, mas eu não passei ainda, vou lá fazer uma visita, tomar um café sem açúcar. Isso, com certeza, e nós temos horários estendidos também, né? Nós trabalhamos das 8h30 ao meio-dia, voltamos às 2h e fechamos às 7h, então para... O pessoal que trabalha até 5 meses, 6 horas tem um horário alternativo, né? Temos um horário alternativo, as cirurgias também são realizadas nesses horários, ou outros tipos de procedimento, para realmente facilitar, né, para as pessoas não terem mais desculpa, falar, ah, vou deixar para depois. E alguns sábados, dependendo ali, fazemos plantões, que é um sábado do mês, sempre está realizando. Mas, né, o paciente que precisa, realmente entra em contato, esse mês estamos com condições especiais, formas de pagamento bem facilitada, bem legal mesmo. Paloma? Agradeço mais uma vez, né, obrigada, Isabela, por ter aceito o convite. E cuidem, cuidem da saúde bucal, cuidem da saúde da mente, né, mente, corpo e boca também. Como diz o tema, saúde bucal, né, e autoestima caminham junto. Com certeza. Muito bem, obrigado, Isabela, obrigado. Paloma, o seu nome? Agradeço. Diego, está só acompanhando, Diego? Só acompanhando. Muito bem, o Diego, aqui, deixa eu registrar a presença do Diego, que veio aqui acompanhar também. Então, está aí, já ficou postado, viu, Isabela, depois se quiser compartilhar, e hoje à tarde, nós também estaremos aí fazendo uma retransmissão do programa, pelo canal do YouTube, do Jornal do Porto, então pode interagir, perguntar. E se surgir alguma pergunta depois na postagem, a gente marca uma outra data, a doutora vem e a gente esclarece. Não é isso, Paloma? Com certeza. Quero agradecer, tá? Dizer que estou de portas abertas, se tiverem alguma dúvida, podem estar me procurando, que tanto as portas quanto o coração está aberto para todos. E segundo ela, a cadeira é confortável. Sim, com certeza. Porque o mais importante, dentre isso, é a cadeira confortável, né? Você chega um dia exaustível, não é, Renatão? Chega lá, senta naquela cadeira, você até dorme, né? Não dá para dormir, não, né? Dá, dá sim, pode ficar tranquilo. E acontece muitos casos. É mesmo? Sim, com certeza. Então é confortável. Obrigado, doutora. Obrigado a você. Obrigado, Paloma. Nós vamos aqui encerrando a nossa transmissão. Quero agradecer a todos vocês. Está chegando o Renato Almeida com o programa Sangue e Calma. Agradecimentos a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.